Música Alô? Música Entrevista Agora são 10 horas 54 minutos pelo horário de Brasília aqui na sua interativa Manhã de quinta-feira, 11 de abril de 2024 Conforme a gente anunciou e vinha anunciando, né? Estamos tendo aqui a satisfação de receber o Geraldo Lima, popularmente G Lima A gente recebeu ele em outras ocasiões, inclusive durante o Papo de Crack Que vai ao ar sempre nas segundas, às 18h30 A gente falando sobre o vitorioso time do São Miguel, dos anos 90 E deixou muitas saudades E aqui o G Lima hoje, convidei o G Lima para a gente poder falar sobre uma homenagem Que o G Lima recebeu a semana, lá na Assembleia Legislativa de Goiás, a Lego G Lima, bom dia, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Interativa no programa Alô Cabeceiras Muito bom dia, Bruno Soares Bom dia, vim lá em São Paulo, né? Bom dia aos amigos do Esporte Cabeceiras E só tenho a agradecer as boas-vindas e a participação nesse brilhante programa Alô Cabeceiras da Interativa Muito bem, obrigado Geraldo Lima, 10h55 Bom, como foi o G Lima a sensação, né? De estar sendo homenageado pelos serviços prestados ao Esporte Uma área que você domina muito bem aqui em Cabeceiras Verdade, Bruno Foi numa quarta-feira à noite Eu recebi uma mensagem do prefeito Pedindo meus dados completos, né? Sobre a minha pessoa, CPF E endereço, as coisas todas E pra mim estar presente na segunda-feira passada, dia 8 Lá na ALEGO, né? Assembleia Legislativa do Estado de Goiás Pra receber uma homenagem Como desportista de Cabeceiras Que marcou Era aqui, né? Marcou muito o esporte E sempre dediquei a minha vida Em benefício do esporte Tanto levando crianças pra alguns times Times profissionais, né? Pra ver se a gente um dia conseguir um profissional de Cabeceiras E mesmo também Contribuir pra que as crianças Saiam mais da rua, né? E tenha Tenha um futuro melhor pela frente Até porque também precisa muito, né, G Lima? A Cabeceira já não tem muitas opções, né? Você como pioneiro aqui do esporte Também aqui na cidade Coordenou muitas escolinhas É, eu realmente A principal escola minha Que eu comandei Foi a 2001, 2004 Uma data do Vila Saraújo Onde revelei muitos jogadores Assim, que estavam Jogando futsal Ou qualquer outro Outro esporte, né? 2001, 2004 Foi a melhor escola que eu tive, né? Mas eu comandei em torno das quatro escolas Aí pra trás aí No tempo do Arlei, do Cleomar, do Clezinhas Pessoal É... Muitos jogadores bons E a gente Com essas escolas Eu andei pelo Brasil lá fora Tudo levando esses jogadores Por exemplo, o Arlei e o Cleomar Eu levei eles no Espírito Santo Naquela Copa Gazetinha Aí foi um sucesso muito grande Muito bom Levava o Arlei O Ronei O Cleomar e o Clezinha No campeonato de Brasília Fizeram muito sucesso lá Saíram até no jornal E naquela ocasião Os meninos eram lisos mesmo no futebol, né? Jogavam muito O Cleomar e o Clezinha Estiveram três anos lá no Matsubara Naquele tempo, né? Lá no Paraná Aí eles treinaram junto com vários jogadores Que futuramente sobressairam aí, né? Tanto pra seleção brasileira Ou outros times profissionais, né? Porque o Matsubara era uma passagem, né? Onde eles preparavam o atleta Pra venderem, né? Uns japoneses que tinham lá No Paraná E eu mantive eles lá uns três anos E infelizmente deu alguma coisa errada Não foi possível E não se tornaram profissionais, né? Mas a esperança continuou, né? E graças a Deus agora parece que a coisa vai encarrear Essa área do esporte é muito concorrida, né? Muito concorrida E também depende muito da dedicação também Do atleta, né? Dedicação e determinação E sempre querendo vencer na vida, né? Tem que ter ambição Tem que pensar maior, né? E largar as coisas de rua pra uma banda E dedicar mesmo Igual hoje, por exemplo A gente tem o Tailã lá no Palmeiras E graças a Deus tá dando certo Com a... Bom demais, né? Com a ida do Binhanderson Mas o filho dele, o Aito, né? Também passou lá no Palmeiras As coisas parecem que foram encaixando tudo certinho, né? Encaminhando, né? Ficou bem bacana os filhos de cabeceiras juntos, né? Pois é, é uma coisa maravilhosa Eu vibrei mesmo Fiquei muito feliz com a ida do Binh pra lá E ainda mais com o Tailã Deixando de morar lá Num apartamento Onde só tinha pessoas desconhecidas, né? E morar com um amigo No caso do Aito, né? E o Binhanderson Que entende a fundo de futebol também, né? E com certeza vai dar só boas ideias Bons conceitos pro Tailã Realmente emplacar lá E hoje ele já é o... Já tá no time número um, né? Do Palmeiras Graças a Deus Com essa ida do Binh A coisa realmente funcionou E a pessoa estranha, né? Onde ele tava morando, por exemplo Zela e tudo Mas não tem aquela... Vamos dizer assim Disciplina Não é aquela coisa de casa, né? É verdade E eles tinham... Tem, né? Uma amizade forte O Ayrton Mas o Tailã Jogava bola aqui Brincava Um ia na casa Ele ia na casa do Binh E se divertia, então Deu uma equilibrada lá, né? Pois é É verdade, né? Porque a gente Tando junto com pessoas Que a gente já tem amizade, né? E conhecidas aqui da cidade A coisa é outra situação O ambiente é muito melhor, né? Muita facilidade, assim De dominar As coisas que às vezes Não dá certo Com a prática do futebol, né? Então, muito bom aí Do Binh Anderson Eu queria agradecer a ele Essa dedicação aí E... Junto com o Fernando lá, né? Que parece que também vai É empresarial O Ayrton, né? Fernando lá É primo do Amoroso Que a gente sempre está conversando Sempre falando Então, graças a Deus As coisas estão encarreando Eu acho que O Thailhão É só uma questão de tempo Pra ele Emplacar lá no Palmeiras E sobressair No mundo do futebol É o Hendrik que foi embora, né? Pois é O Hendrik já está no Real Madrid, né? Então E fazendo sucesso na seleção O moleque realmente é diferenciado Diferenciado Bom, Gilinho Conta um pouquinho pra gente Você é natural Daqui mesmo de Cabeceiras? Ou veio pra cá De outra cidade? Assim como muitas pessoas Chegam aqui no município E cria suas raízes Mas é verdade O Bruno A gente Eu sou um dos poucos cabeceirenses Que realmente nasci em Cabeceiras É mesmo? Olha que legal Eu nasci lá no pé daquela serra Lá da Taboca Do pé da Taboca? Exatamente Na época Meu pai e minha mãe Moravam lá na fazenda Meu avô, né? E aí Foi a época que eu Vim ao mundo E sou de fã Da família Lima Eu tenho muito orgulho de ser E todo mundo É aqui de Cabeceiras Muitos nasceram em Brasília Ou formosa Porque aqui não tem maternidade ainda Uma coisa que a gente até Nessa oportunidade A gente pedia Para as autoridades Prefeitos Ver a possibilidade De ter uma maternidade Em Cabeceiras Porque, por exemplo Eu tenho Dez filhos Não tenho nenhum Nascido em Cabeceiras Todos nascidos em Brasília Eu formoso Então É o destino, né? É verdade Então Das gestantes Vivi minha vida em Cabeceiras Joguei muito futebol de rua Com lobeira Com meia Era redonda Já estava valendo Naquela época do terrão, né? Então a gente jogou muito Participando de construção de Campos de futebol Aí Por aí afora Onde tinha um aqui Na praça da prefeitura Ali Aí Ali Jogava o Cabeceira Jogava o Cerâmica Naquela época Aí eu joguei no Cabeceira Joguei no Cerâmica também Eu Tive um espaço muito bom No esporte Jogando também Qual era a sua Eu jogava Camisa 8 Meia direita Meia direita? É Eu gostava muito Assim de servir Os companheiros, né? E passar a bola O que Então tinha uma Uma visão assim Mais ampla Exatamente Um raciocínio rápido Porque o meia Tem que ser ligeiro, né? E aí Eu tinha uma rixa Mas o Luiz da Cerâmica Ele também Gostava de jogar Na meia direita Com camisa 8 Aí De vez em quando Eu pegava a 10 E jogava pela meia esquerda Mas eu ficava Mesmo um pouco perdido Sabe? Porque a 8 Realmente você anda Para onde você quer Você aparece Nas jogadas E tudo Então tem Mas muita facilidade De jogar Eu vejo por aí Ainda mais lembrando O Gerson Da seleção de 70 Onde fazia lançamento E tudo Batia falta E eu no futebol Eu Além de Tocar a bola E trabalhar as jogadas Eu também Bati escanteio Batia falta Muito bem Punha a bola Sempre na cabeça Dos atacantes Então Hoje em dia Você vê O camarada Bater escanteio O falto Não consegue jogar A bola No segundo pau Da Né Ali da Da área Tem uma certa dificuldade É verdade Então No meu tempo Tinha muito Jogador técnico Jogador bom Que hoje Seria a seleção brasileira Com certeza Destacando para mim O Nininho Irmão de White O Arlando Brandão Também era Um zagueiro Fantástico Melhor da região Naquela época Então Eram jogadores Que se fosse hoje Estavam na seleção Ou no time profissional De fama Com certeza Bacana 11 horas 5 minutos Está aí um pouquinho Da história do Geraldo Lima Que foi homenageado Essa semana Semana passada Né Segunda-feira Foi Nisso da semana Foi Olha Temos aqui Inclusive Algumas fotos Quem acompanha a gente Vai estar acompanhando A gente Lá no Youtube As fotos Você recebendo Essa Essa homenagem Está lá com O doutor Jorge A Flávia Moraes O seu filho Também Estava lá junto Contigo Acompanhando Né O Nicolas O Nicolas Que está Estava disputando Está disputando Estava disputando O campeonato municipal De futsal O time dele Acabou não chegando Mas fez grandes defesas Ajudou bastante A sua equipe E está lá O Enival Muitas pessoas Lá acompanhando Essa solenidade E para você Como foi Como ficou o sentimento De estar recebendo Essa homenagem Bruno Realmente foi uma coisa Muito boa Fantástica Eu sabia que um dia Alguém ia me homenagear Eu esperava que Essa homenagem Viesse durante Minha vida Ainda Graças a Deus Porque Essas homenagens Via Pós De passado Depois que a pessoa Já morreu Então realmente Tem alguma Vantagem Para a família E tal Lembrão Parente Mas para a pessoa Que fez as trapaças Todas Pelo lado Do bem É igual Eu já Militei demais Aqui no futebol Brasileiro Aqui em Cabeceiras Formosa também Em 97 Fundei o Formosa Futebol Clube A gente disputou A segunda divisão De Brasília Aí inclusive Por conta Dessa Desse time Profissional Que era O Formosa Eu fiz um curso Junto com o White Lá em Brasília Na federação E Graças a Deus A gente tem esse nome No tempo dos H Deu Palestra Para a gente O Mário Américo Esse pessoal Todo da seleção Teve Falando com a gente Nesse curso Então Foram Grandes feitos Que a gente Conseguiu Na vida E Um dos bons Foi esse Aí Treinando Tínhamos aqui No Cabeceiras também Treinei o Vasquinho O Comercial O Cabeceiras O Cerâmica Assim que eu parei Eu ainda estava No Cerâmica Aí já continuei Com o técnico Aí depois Viu o São Miguel Um dos melhores times Que Cabeceiras já teve E eu comandei o São Miguel Até junho De 91 Eu até questionei A população Sabe Que fizeram Uma homenagem Sabe Para homenagear Os campeões De 91 E não me chamaram E eu peguei E eu peguei Uma foto E saí mostrando A galera Lá na beira Do campo Até junho De 91 Eu era técnico De São Miguel Aí tive um problema Com o Presidente do time O Milton Na época E aí Eu afastei E como tinha o Ismael Que era meu auxiliar Sempre me ajudou Também Aí eu Deixei o Ismael Continuar Com o São Miguel Até Final do ano Quando foi campeão Parece que no dia 8 de dezembro Se não me engano Finalzinho de 91 Isso Então Mas aí Sabe O São Miguel Eu já era Para ter sido Campeão Em 90 Quando o time Realmente jogava Por música Um time Fantástico E Aí a gente Ganhou do Buritis Lá em Unaí Lá no Itapuã A gente jogava Só fora de Cabeceira Na época A gente ganhou 2x0 Lá no Itapuã Durante a semana Tinha um advogado Lá em Buritis Que era presidente Do time De lá Aí entrou Na justiça Contra o time Do São Miguel Porque já tinha Alguns jogadores Que tinham jogado Em time profissional Aí entrou Contra O São Miguel Para afastar Esses jogadores Porque eles já tinham Sido profissional Então Não podia jogar Amador Mas não tinha nada As pessoas Eles não tinham Contrato Com ninguém Já tinha passado Na vida No caso Do Minuca Do Do Clausinho Também Que foi Profissional Também O É Vários jogadores Então tinha Esse questionamento Aí tirou Meio time nosso E conseguiu tirar A metade do time Através da Federação De Brasília Entrou na Federação De Brasília Conseguiu Afastar Uns seis jogadores Base Do time Do São Miguel Da época Aí a gente foi jogar Em Buritis Aí o time ficou Bem mais Frágil Claro Aí a gente perdeu No tempo normal E como Era um Ganhar Se Igual a gente Ganhou lá Em Unaí 2x0 Aí a gente perdeu Lá em Buritis 2x0 Aí foi para os pênaltis Nós perdemos os pênaltis Para ir para o final Naquela época 90 Aí tinha a Rádio Vereda Que transmitia jogo Aqui de cabeceiras Era na reta final Então Foi Na semifinal Né E a gente já tinha ganhado O jogo de 2x0 Lá no Itapuanda No maior show de bola E aí Eles fizeram Essa questão aí Todo mundo ficou revoltado E a gente não chegou Em 90 Mas era um time Onde a Rádio Vereda De Unaí Tramitia jogo Aqui de cabeceiras De Unaí De todo lado E na segunda-feira Eu sempre falava 30, 40 minutos Só sobre o São Miguel Elogiando Porque realmente Os times que eu comandava Não tinha chutão Não tinha Bola Rebatida Todo mundo saia jogando Da defesa No ataque Então Sempre eu Previa Previa Um esquema de jogo O seguinte Era o estilo Fernando Diniz É Toca a bola Enquanto você tiver com a bola Você não leva gol Né Então O objetivo Básico é isso Né Do futebol Realmente Bom Agora são 11 horas 12 minutos Estamos conversando Aqui com Geraldo Lima Vamos aqui Agradecendo Os nossos parceiros Aqui Rapidinho Chegando junto Aqui com a gente BW Classificados Compre e venda De imóveis Rurais e urbanos Mercado Carmes Rei dos preços baixos Central frutas Verduras e frios Odonto Júnior Odontologia Especializada em Formosa E também Com o apoio Da drogaria Popular Bom Geraldo Durante esse período Do futebol Aqui em Cabeceiras Muita coisa mudou Né Você mudou Para melhor Ou Você acredita Que não Olha Eu falo para você Que na minha época O futebol Era bem mais Interessante Sabe Apesar que hoje Você vê ali No estádio de Vinão Gramado Né Quando Agora está em obras Para trocar o gramado Mudar Sistema de irrigação Essas coisas Né Mas O futebol Era no terrão E Era cheio de gente O tempo todo Ao redor do estádio Né Então O de Vinão Por exemplo Foi um estádio Terrão também Tinha até cascalho Lá dentro do campo De vez em quando Alguém caía E relava tudo Relava feio Né É Dava mal Né Mas O futebol Daquela época Tinha um outro encantamento Sabe assim Muita mais arte Sabe Hoje em dia Tem professor de escolinha Se o menino Dá um dribla Perto do gol Para limpar a jogada Para fazer o gol Tudo Os técnicos brigam Então Quer dizer Eu acho que isso aí Tirou o brilhantismo Do futebol brasileiro Você vê Você não vê Um jogador Assiste um jogo De times De primeira divisão Aí Time bom Né E você não vê Uma jogada De profundidade Alguém que Pega a bola E parte para cima Raramente você vê isso Então é o que Essa situação Das escolinhas Que Tirou O 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 Vamos dizer assim Um dia Eu estava 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 Estתindo ali No No Teac O Teac Jogando lá Aí Debrou Menino Debrou Dois Debrou Três E pegou A bola Virou A bola Pela 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 Perna Direita Deu um Chute This minute Aí a bola Saiu O cara lá Fora Glitando Toca Sa Bola Forminha Quer dizer O menino Faz tudo Sozinho Né E Quando Ils Começou Jogar I ele realmente, assim, levava o Cearque sempre para as vitórias, porque ele realmente faz gol de qualquer maneira, então, mas as pessoas corrigindo, brigando, porque o menino fazia uma jogada bonita, toquei tudo, e às vezes, igual a essa jogada, ele chutou a bola para cima, e aí o rapaz lá fora, vaiando. Brigou com ele, reclamou. É, as pessoas estão, sei lá, mal acostumadas, porque eu acho o seguinte, você não pode pegar a bola e ficar debrando no meio de campo, para lá, para cá e tudo, sem progredir, né? Tem que buscar um objetivo, né? Exatamente, sem objetivo. Se chuta a bola para fora, ou alguma coisa, pelo menos rebate de qualquer maneira, né? A bola vai 10 metros para cima do gol, entendeu? Então, o craque mesmo é aquele que leva a bola para construir, né? Joga coletivamente, né? Limpa a jogada, ok, toca, né? Então, meu esquema geralmente é esse. Limpo a jogada tem que, toca, né? E aí, na hora de decidir mesmo, lá dentro da área, tem que realmente dribrar, porque é onde o atacante tem mais facilidade de dribrar, dentro da área grande. Ali ele ameaça chutar, aí o adversário sempre cai na frente, lá, para interceder a bola e tudo, né? Mas é onde aparece mais facilidade para o atacante ir rápido, né? E que sabe fazer gol tem facilidade de driblar. Tem facilidade de chegar lá e driblar. Ô, Jelima, agora sobre essa homenagem que você recebeu, partiu de como, onde, quem, como é que funcionou a homenagem? Pois é, eu até comecei a falar e... Aí a gente empolgou aqui no outro assunto do São Miguel. É, empolgou com outros assuntos, né? Realmente, futebol é muito dinâmico, né? A gente tem muita... Eu... Na minha vida, na verdade, dava um livro, se eu fosse escrever, né? Sobre a minha vida, no esporte. Aí, essa homenagem foi o prefeito que conseguiu, né? Mas pegou a votação de várias pessoas, né? Muitas pessoas me falaram que votou em mim, né? Então, quer dizer... Foi saindo uma votação aí. Exatamente. Eu aproveito essa oportunidade e agradeço ao prefeito Tuta, né? Que me deu essa força. E a gente sente muito feliz, né? Em ter contribuído com o esporte cabeceiro, principalmente futebol, né? Que é a minha área. E... E também essas pessoas que votaram em mim, né? Que me apoiaram. Teve um... Deu ideia de ser um ex-jogador e tudo. E... Pra... Pra receber essa homenagem, aí a maioria foi a meu favor. Acaba também sendo o ex-jogador, né? É, sou. Não, eu... Na verdade, eu fui tudo, né? É, na área do esporte, né? Fui jogador, comecei com 12 anos e eu chorava na beira de caminhão de carroceria pra ir acompanhar o time daqui de cabeceiras. Inclusive, eu sou vascaíno por conta desse time, né? Do vasquinho? É. Não, não era o vasquinho, não. Era o time de cabeceiras. Time de cabeceiras. Eu usava a camisa do vasco, né? Ah! Ou seja, eu era apaixonado e chorar na beira do caminhão pra deixar os caras deixarem aí... Ver os jogos aí, né? Que legal. Formosa, Naí, Buriti, Zarin, a semana toda a gente ia de caminhão de carroceria. Então o pessoal usava a camisa do vasco, era? Era. Parecia... Exatamente. Tinha um tempo... Tentos Zé Igor, Chiquinho Ferreira, Jauve Cis, o pessoal ali... A memória ainda tá fresca aí, Gêlima? A memória ainda tá fresca? A fresca, eu lembro de todos os detalhes, muito... com certeza, né? Então, aí o prefeito me indicou e claro que não poderia faltar, né? Aí eu queria levar minha família toda e depois ficava muito dispendioso, assim, né? Porque muitos filhos, né? E aí eu levei só o Nicos representando a família, né? Mas ficou muito feliz também e satisfeito demais da viagem lá e foi muito bom. Que beleza. Tá lá na presença do... Recebendo as homenagens, né? Junto com... Volta nas fotos aí, né? Do... Doutor Jorge, deputado estadual e a Flávia Moraes, que é deputado federal, né? Sim. Foi muito bom, muita gente, muita alegria, sabe? Todo mundo feliz e... Daqui pra frente, como diz o caso, tudo que vier é lucro e... O que eu já fiz, graças a Deus, tô recompensado, tô feliz da... A vida satisfeita demais. Isso é muito bom, a gente vê no seu sembrante aí a satisfação, a felicidade de estar recebendo essa homenagem. Bionda, você sempre fala também que o melhor homenagem é aquela que é feita em vida, por isso que tem que... Com certeza. As pessoas que fazem por cabeceiras, né? Que... Dedicaram parte aí da sua vida em cabeceiras, seja independente da área, mas que contribuíram, né? Pro... Pro município, fazer isso em vida porque a pessoa tem essa sensação, igual você tá sentindo aí agora, né? De... Tá sendo homenageado, sendo... É... Lembrado e o seu trabalho no esporte sendo... É... Valorizado, né? As pessoas sabem que vão ser reconhecidas aí na área do esporte, né? E a partir de agora, ô... Gelima, no esporte, o que você pretende? Ainda tem algum desejo a fazer? Bom, o futebol é o seguinte, principalmente futebol, que faz parte do esporte, né? É... É uma coisa... Durante o tempo que você vive, que você dá conta de ir no estádio, que você... Você tá... Vê uma televisão, que um jogo de futebol sempre tá ligado, né? E... E... E a minha previsão daqui, eu acho que... Tudo... Tudo que eu fiz, eu... Eu jogo pra cima do Thailhão hoje como... É o resultado dessa luta minha. Porque... O Thailhão tá no time profissional, primeira divisão, futebol brasileiro, tricampeão brasileiro, né? Se não me engano. Paulista, né? Paulista. É... Seguido. Exatamente. Então... Pra mim, tô realizado e... Vamos dizer assim, tenho conhecimento com gente... Técnico... Tu quanto é time, né? Por exemplo, Thailhão, o Vasco queria levar, a todo custo, né? O Corinthians... E é o time do seu coração também, o Vasco, né? Por que que não deu certo? Você achou... Ah, mas naquela época era muito difícil a gente ser profissional, né? Não tinha muita chance. Porque não tinha nem peneiro naquela época, sabe? O time nem vinha avaliar. O Klaus Lee, por exemplo, aí eu ia colocar ele no Sobradinho, né? Sobradinho, um time profissional de Brasília. E ele era filial do Botafogo em Brasília, né? E aí eu tinha combinado com o William da Disney, lá em Formosa, da gente levar ele para o Botafogo... Naquele tempo era Sobradinho e Botafogo, sabe? E aí... para ele ser profissional lá, sabe? Porque o Neninho realmente era fantástico, fazedor de gol, tudo quanto é tipo. E... E não foi profissional porque... Por questão de destino, né? Aí quando o São Miguel ficou sabendo, né? Que ele ia lá para Brasília, né? Eles pegaram e arrumaram um emprego para ele aqui no São Miguel. Aí... Atrapalhou, talvez, o Neninho de ser um grande profissional, né? Mas... Eu estive em Porto Alegre levando o Kaique e meu filho, né? Para participar de um... Uma semana de avaliações lá no Internacional. Tivemos alojado lá na beira do... Do outro lado da rua do... Beira Rio, né? Então... Santos... O Kaique esteve treinando lá uns... Mês, mais ou menos. E... E... Levei no Paraná, levei para Minas Gerais, São Gotá, para Goiânia há muito tempo. Aí... Até... É... Eu tinha arrumado um Atlético, né? Para ele jogar o Campeonato Goiano de... De... Amadores. De... Juniores, né? Aí... surgiu um probleminha familiar e não deu certo. Ele desistiu, né? Aí... Para mim foi... Ruim, sabe? Eu a fazer... Agora é o fim mesmo. Não vou mexer com isso mais. Aí... Com pouco eu vejo o Thailan jogando bola na rua, né? Um menino de rua, na época. Família carente, tudo, né? E eu agradei do tipo dele, né? E comecei a seguir. Desde 2019. 2021, ele foi o maior sucesso em Brasília. Fui vice-campeão de Brasília, né? Pela federação. E aí... Depois ele... Ele afastou de mim um ano, né? Porque em 2022 ele teve com o Lúcio, né? Que... Também deu sua colaboração. Continua colaborando até hoje. A gente agradece tudo. E... A ida do Thailan lá foi um... Um trabalho em conjunto, né? Todo mundo ali se doou um pouquinho. Você começou lá, viu os primeiros passos dele nas ruas, aí já encaminhou ele mais pra frente, já levou pras competições em Brasília, aí todo mundo veio dando um pouquinho da sua parcela. Me parece que o White também deu uma olhada aí, uma conversada junto com você. O White foi o seguinte, ele também viu o Thailan jogar na rua, né? E agradou dele, né? Mas... Então isso mostra que ele é um grande profissional aqui. Muita gente que de cabeceira já cresceu em cima do futebol do Thailan, né? Ixi, muita gente. Só que, vamos dizer assim, eu tenho muita afinidade com a família dele, sabe? Com os empresários dele, o Amoroso, o Fernando. E a gente tá tudo definido, sabe? Eu entro na vida do Thailan como olheiro, né? Eu descobri ele. 2021 eu tenho foto dele dentro do primeiro jogo, né? Tudo. Tenho as histórias dele, né? E foi um sucesso 2021. É bacana ver um crescimento assim, né? Nossa, muito, muito importante. Um processo assim do começo, ver como é que chegou, até onde chegou. Não, e outra situação também, o tanto de técnico do futebol brasileiro me procurando. Por exemplo, veio um pessoal do Atlético Paranaense querendo levar ele a todo custo. Aí eu fiz uma excursão em Belo Horizonte, jogou com o Cruzeiro, com o Atlético, lá, por uma escola de Brasília, né? que eu tinha colocado no SH2 Tóquio, uma escola muito organizada, muito boa, sabe? Viajar pelo Brasil todo. Aí fiz uma excursão para Belo Horizonte, né? Eu estava jogando lá um diretor do Grêmio me ligou e falou assim, ó, estou sabendo do Thailan e Brasília. Peguei essa ligação lá com o professor da escola e eu quero que vocês venham aqui e ficar aqui 15 dias no Grêmio e sem gastar um tostão, tudo por minha conta. Vocês vão ficar num apartamento 50 metros, 100 metros do Estádio Olímpico, né, do Grêmio e para a gente dar uma olhada no Thailan mais de perto e ver o que que ele realmente joga e para ele vir para o Grêmio. Então, o Vasco, o Ender, que é lá do Vasco, nossa, mas fez de tudo só para levar ele para lá. E aí foi, aí fez duas avaliações, teve uma avaliação do São Paulo, né, em Formosa, até o Binho estava lá também, com o Aito, tudo. Aí ele, foi dois dias, ele fez cinco gols num dia e cinco no outro. Gol assim, profissional mesmo, bem feito demais, assim, coisa fantástica, né, e jogando no meio de crianças que ele nem conhecia, né. Então, o Thailan, para mim, é o que eu colhi de todo o meu esforço no futebol. Estou muito feliz com ele, de bem com a família dele toda, com os empresários, né, e com ele, e se Deus quiser, acho que é só sucesso. E qual o recado que você dá para a garotada aqui de Cabeceiras que deseja e sonha ter um caminho trilhado, assim como o, tem o Thailan, já firme, né, o Ayrton, que está começando agora. Pois é, eu acho o seguinte, a criançada aqui de Cabeceiras tem muito garoto na idade, assim, de dez, onze, até doze anos, que tem muito potencial para ir para um time profissional, né, depende muito das avaliações que for fazendo. Tem o caso do Muriel, né, é filho de criação da Cleusa, então é muito bom de bola, tem o neto do Ádivo, né, o Neto, como é que a gente fala, também é muito bom, e tem outros garotos também, de futuro, pela frente, né, então tem que dedicar, tem que treinar, tem que fazer tudo para fazer as coisas certas dentro de campo, né, e aí, o futuro, como diz o caso, a Deus pertence, né, mas depende muito da gente, do que a gente vai fazer, então, o meu conselho que eu dou para as crianças de Cabeceiras é dedicar, né, porque dedicou e levou a sério o que está fazendo, tudo é possível, né. Tudo faz parte de uma dedicação. Mas, o que é fácil não é, eu sofri, eu estou com o meu carro estragado até hoje, numa batida que eu mais o talhão levando lá na descida de Planaltina. O caminhão foi decidido, foi evitado ter passado por cima do motoqueiro, caiu na frente dele, aí jogou para cima de mim e bateu na minha traseira. Aí, quase me machucou as minhas costas e tudo, tive que ir para o hospital, mas não foi muito grave, né. então, e andando altas noites, viajei para São Paulo, quando eu esteve no São Paulo, né, que foi monitorado pelo São Paulo durante 2022, quase todo, o ano todo, né, ele, e uma semana por mês lá, ou de dois em dois meses. então, aí a gente foi descontrolando lá com o São Paulo, discordando de muitas coisas que eles faziam com ele, colocando ele até do lateral, quer dizer, a função dele é meio armador e meio atacante, né, fazedor de gol. Então, aí hoje, graças a Deus, está no Palmeiras. Agora é só alegria, né? Só alegria. Bom, agora são 11 horas 30 minutos, bom, Girema, chegando aqui, aqui é o nosso finalzinho, o tempo aqui do nosso Alô Cabeceiras, quero aqui agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite para a gente estar falando aqui, depois a gente marca uma outra entrevista para a gente falar mais sobre futebol, sobre o esporte, seu conhecimento que enriquece muito, né, temos aí o Papo de Crack às 18h30, quem ainda nunca assistiu, nós fizemos, né, uma série de entrevistas, inclusive, aí a convite, o Ed Souza convidou vários integrantes, pessoas que integraram o time de São Miguel campeão, o Girema está lá na nossa entrevista lá também, participou, você pode acessar lá, quem não acessou, nosso canal no YouTube, Interativo 87, para poder assistir e reviver esse momento. Bom, Girema, muito obrigado, parabéns, né, pela homenagem, que outras homenagens virão aí, né, para você que tem aí contribuído, colaborado para o esporte aqui, cabeceirense. Eu acho, Bruno, que, nos casos, o futuro, tudo está começando agora, principalmente com a saída do Taylan para o Palmeiras, né, e eu acho que daqui a um dia a gente vai estar vendo o Taylan em uma seleção brasileira aí de sub-15, sub-17, né, depois juniores, e eu acredito muito no potencial dele, e ele é dedicado. Durante o tempo que eu convivi com ele, ele morou comigo uns cinco meses na kitnet, quase separados, né, que eu sempre tive muita preocupação com essa questão da pedofilia, né, isso existe mais no futebol, né, então... E as pessoas podem julgar, ver alguma coisa que não existe, né? Exatamente, então eu tive muita preocupação com isso, sabe, graças a Deus, nunca tive uma reclamação de pai, de criança, né, e eu acho que fui sempre moralista na questão do futebol também, nos meus treinos, por exemplo, se a criança falasse um palavrão e eu deixava ele dez minutos fora de campo, não tinha esse negócio de palavrão dentro da escolinha minha, né, então eu te exigia um comportamento muito sério, muito sério mesmo, então quer dizer, eu acho que os meus ex-alunos, eu acho que se descambaram pra outra banda, não foi falta de eu trabalhar e pedir e orientar, né, e graças a Deus a gente só tem histórias bonitas pra contar, viagem pra tudo com o Tebano, disputando Copa, Copa, Copa pra tudo com o Tebano em Goiânia, Brasília, e graças a Deus só tem alegria, ainda mais agora com essa homenagem aí que a gente realmente fica cheio de emoção e com aquele sentimento sim que o dever foi cumprido, né, com dignidade, né, então é isso, agradecer a vocês aí pela oportunidade e estarei sempre à disposição, aquilo que eu puder colaborar, não vou negar, né, e é isso aí mesmo, Bruno. Muito bem, agora são 11h32, vou pro Rápido Apoio Cultural, Tchau.